Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Perseverança Há muito vens dedicando Tuas horas Às tarefas de auxílio ao próximo Frequentas a cozinha do grupo de assistência Adicionando à sopa fraterna Os ingredientes de Tua bondade Costuras a peça de roupa Alinhavando-a com a marca de Teu carinho Preparas o enxoval ao recém-nascido Impregnando-o com as vibrações de Tua ternura Visitas o casebre infeliz E distribuís o agasalho providencial Enriquecendo-o com o calor de Tua compaixão Para aquecer os irmãos desafortunados Nas noites frias do inverno Sabes que Teus minutos de dedicação São sementes de alegria Que plantas em inúmeros lares Contudo, apesar da felicidade que levas aos outros Sentes o espinho da tristeza Travado no coração Realizas a peregrinação rica de encantos Onde reergues a esperança e a coragem de muitos No entanto, quando te recolhes ao silêncio dos aposentos Deixas-te envolver por lembranças amargas Rememoras a competição de companheiros bem-intencionados Lembras a deserção dos amigos Que sucumbiram aos apelos dos interesses imediatistas Recordas a indiferença e a ironia A agressão e o destempero verbal De quantos se sentem incomodados Por Teus ideais nobilitantes E porque essas lembranças Te acodem com dor e desânimo Perguntas a razão de tudo isso Quando o que desejas é apenas fazer a caridade A verdade, porém, é Que sendo o discípulo fiel do Cristo Vai estrilhar o mesmo caminho do Senhor Não faltarão mãos estendidas Suplicando auxílio Mas também não faltará a coroa de espinhos Travestida de incompreensões Não faltarão rogativas de esperança e apoio Mas também não faltará a chicotada da ingratidão Não faltarão demonstrações de carinho e apreço Mas também não faltará o repúdio doloroso Por isso, não Te entristeças Com as contradições no desempenho das tarefas Toma a Tua cruz sobre os ombros E percorre o próprio Calvário Na certeza de que, além Dele, aguarda-te A ressurreição da alegria e da paz E nos momentos mais angustiantes da trajetória Quando sentires que o desencanto Te domina Recorda Jesus no Jardim das Oliveiras E roga a Deus força e perseverança Para prosseguires Repetindo com o Mestre Divino As palavras que iam de testemunhar Teu sentimento de humildade Pai, seja o que quiseres E não o que eu quero Texto extraído do livro Vivendo o Evangelho Autoria de Antônio Badui Filho Pelo Espírito André Luiz Paz e bem Pai, seja o que eu quero